Meme Think Mark ou Pensa Mark Um dos formatos de memes virais mais recentes chegou e vem de uma série de animação chamada Invincible, Invencível no Brasil. A série de animação de super-heróis para adultos gira em torno de Mark Grayson, um garoto de 17 anos, cujo pai é o Omni-Man, um super-herói extraterrestre da raça Viltrumit. O garoto Mark herda a gama completa de super-poderes de Omni-Man e vamos assim acompanhar sua transformação num super-herói, sob a orientação do seu pai. Quem não se lembra, durante anos o rosto de J.K. Simmons apareceu em memes, cortesia de seu papel memorável como J. Jonah Jameson nos filmes do Homem-Aranha. Mas agora, graças ao seu papel como Omni-Man na série de animação Invencível, o ator está no centro de um novo meme popular. Aviso, contém spoilers sobre o final da série. Se você está pensando em assistir a série, darei 5 segundos para você sair, se você não quiser spoiler. 1. As pessoas encontraram o meme Pensa, Mark? Pensa! em uma série animada recém-lançada da Amazon Prime, com o nome de Invencível. Essa cena, que pretendia ser dramática, chamou a atenção dos caçadores de memes e acabou virando um meme muito conhecido, principalmente na gringa. Por meio desses memes, a nova geração expõe seus sentimentos a um público mais amplo. A série da Amazon Prime, aclamada pela crítica, é baseada na série de quadrinhos com o mesmo nome, escrita pelo criador de The Walking Dead, Robert Kickman. No final, podemos ver algumas cenas realmente dramáticas. Como mencionei anteriormente, esse meme se origina da série chamada Invencível. No oitavo episódio, que é o final, vemos o antagonista Omni-Man em uma batalha com seu filho. Ele é ouvido gritando algumas palavras duras para o seu filho, como uma lição. A relação pai-filho entre os dois personagens é uma ótima representação das experiências que algumas crianças e adolescentes têm, com pais autoritários. Ele diz a ele que deve estar ciente das consequências que suas ações podem ter. E ele conclui sua frase com Pensa, Mark. Pensa, Mark. Pensa, Mark. É fácil dizer que Mark e Grayson tem um relacionamento difícil, um comportamento conflituoso com seu pai. Omni-Man quer provar algo a seu filho, como a vida humana está abaixo dele, já que os humanos são frágeis e fracos, mas já as suas espécies são conquistadores e basicamente são muito fortes. Como a raça do Superman. Prefiro queimar este planeta todo antes de ter que passar mais um minuto sequer entre esses animais. Omni-Man está exigindo que seu filho pense de uma forma que vai contra tudo que ele já lhe ensinou até agora. Mas ele exige que seu filho se torne tão frio quanto ele. E a resposta de Mark simplesmente fez algo dentro dele que ele não acreditava ser possível que o envergonhou completamente. Foi aí que ele percebeu o quão monstruoso ele realmente era. E não poderia continuar tentando transformar seu filho em algo que claramente não foi criado para ser. Resultando nele fugindo do planeta. É interessante o fato que um dos momentos mais comoventes da série se tornou um meme. Essa cena foi interpretada pelos internautas como meme. Com isso viralizando nas redes sociais. As novas gerações comunicam seus medos e aspirações por meio de memes. É uma linguagem que está ganhando força em todo o mundo. O primeiro meme a se tornar viral sob o título Think Mark Think foi postado por um usuário do Twitter, Void, em 1º de maio de 2021. Uma nova onda de memes surgiu, recriando a cena. A maioria retratando antagonistas, dando uma lição ao protagonista sobre sua estupidez. Mas muitos outros têm estruturas diferentes e brincam com a cena de muitas outras maneiras sarcásticas. O meme de Invencível, Pensa Mark, Pensa, é aplicável a uma variedade de situações, permitindo que seja facilmente traduzido para praticamente qualquer comunidade. Esse é o meme Pensa Mark, Pensa. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal. E se você curte memes, assista a nossa playlist Explicando Memes. E se inscreva no canal.